Esse não ia. É só a história da ambulância, né? Vocês conhecem a história da ambulância? Eu também não. O cara foi morto dentro do hospital. Dentro do hospital. A da ambulância é séria agora. Um colega meu lá de Pernambuco vivia aprontando nas festas, dando-a de bravo, de macho. Esses machos de máquina, na hora H, afroxa. Um belo dia, depois de dar em muita gente, ele deu na filha de uma juíza. Chega de mer. Chamou a moça pra dançar, a moça diz, vou não, hein? Não tem a mega cena? Um dia você ganha. Se você jogar todo dia, a possibilidade de ganhar, não é? Pode ganhar. Pode perder. Foi esse meu amigo. Alguém apareceu, ninguém sabe quem meteu-lhe bala. Socorreram ele de ambulância até Recife. No meio do caminho, a ambulância virou. Ele morreu. É a mega cena. Um dia ela acerta. Esse rapaz aí, que morreu, ninguém sabe até agora o que é que ele fazia, o que é que ele fez. Mas a raiva era grande de quem soube que ele ia ser transferido pra Manaus. Olha, fulano ainda está com vida no hospital. Vamos lá. O quê? Ele sobreviveu? Sobreviveu. Vamos pra lá. Mataram ele, sem dó e piedade, na frente de paciente, médico, idoso, idoso, criança. Olha, bandido, tem pena de ninguém, respeita ninguém, ó. Tchau.